E aí pessoas, voltei Sim gente, voltei né, passei a riúna duas semanas, não foi sem gravar vídeo Mas eu voltei né, agora é época de política né, agora um barraco Por isso mesmo hoje o vídeo vai falar né, de época de política aqui no interior né Porque, pense numa coisinha, o povo já gosta de barraco né, o povo do interior já é famoso por gostar de barraco E no interior de política se superam, porque pense numa pirraça Menino, uma pirraça, ué, não, assim, não é de presidente né, agora é presidente, não é governador, essas coisas Mas nessa daqui, agora até que não né, assim, só por Facebook Porque menino, por Facebook, Instagram, Twitter, é uma briga da conta Um voto indireta dizendo vai ganhar, ai sei lá o que, ele é melhor ou tá, tá roubando, tá comprando voto Essas pesquisas é mentira e por aí vai Já não, nada de prefeito né, aqui no interior é mil vezes maior, porque as carreatas né, os comícios que tem né Um tempinho assim né, tipo assim, de ser besta também né, dos assim, dos políticos Porque tipo assim, libera muitas vezes os postos de gasolina Ai lá tão botando gasolina de graça Vão lá né, fingem que é do partido do, que tá pagando a gasolina Vão pra, por comício, no meio da estrada some Sempre tem um contando os carros Menino é uma contadeira de carro Pô, vai pras beiras de estrada contar os carros É um sem o que fazer, misericórdia, não Aí fica, olha, no partido do 79 tinha só 15 carros Já no partido do 80 tinha, tinha 133 Ah, fica aí, pensando que o povo perde, nem perde a gota Só falta se matar quando tem uma carriata assim, no lugar que você vai Olha o tanto de gente que tinha Olha, dava pra encher Uma quadra de futebol, tanto de gente Olha, era gente, que misericórdia Olha, é assim, o exagero no outro Olha, tu viu o pingo de gente, coitada Que ele não ganha nem com nada É assim, né O maior disso tudo é os carros de som Eita, vem cada paredão de arrombar Olha, eita, olha, como é O povo quer o liso O povo quer o liso Tem aquele, é Eles tão doido pra mamar Menino, cada música é boa, misericórdia Aquelas músicas de você berra, berra Por isso as intrigas, porque muitas As músicas são assim, aqueles ritmos Assim, que lhe sobe um fogo Assim, de você gritar, pirrafar Até a gota Pois é, ainda bem que tá chegando o tempo de eu voltar, né Não, agora eu vou fazer, tipo assim Um pedido, né Tipo assim, os políticos fazem pedido de volta Mas eu vou pedir que se inscrevam mesmo Olha, gente, se inscrevam aí Olha, deixa o like, né Já, assim, é um pedido básico Assim, nada demais, né Assim, vocês puderem gostarem do vídeo, né Aí vocês se inscrevam e deixam o like Tchau, tchau 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 Tchau